Olá meu amigo e minha amiga seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal é sempre um prazer estar aqui com você no vídeo a gente vai estar falando sobre um tema muito importante algo que a gente busca muito vamos estar novamente falando sobre a oração e uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender sobre a oração é como ela deve ser feita os critérios e a maior experiência que a gente pode ter de oração é entendendo o processo mas principalmente nossos objetivos você vai poder pensar porque a gente ora como a gente olha qual finalidade existe termos certas palavras até nosso comportamento será que condizam as nossas orações você já parou para pensar que a oração poderosa ela tem um segredo qual qual é o segredo da oração poderosa capaz de fazer com que Deus se mova em direção a nós e possa nos atender sim não é um termo clichê isso mas é algo que a bíblia mesmo nos orienta e eu queria nesse momento conversar com você um pouco sobre isso para que a gente pudesse tirar conclusões importantes a respeito disso então convido você a pegar sua a bíblia comigo e abrir lá em lucas capítulo 18 versículo 9 em diante aqui nós vamos falar um pouco a respeito da parábola do fariseu e do publicano olha só que interessante eu poder gerar bastante ilustrações e exemplos claros disso referente a oração é claro né e a critérios padrões até mesmo esse comportamento para que a gente às vezes possa entender que às vezes o detalhe faz toda a diferença e nesse caso é um grande detalhe olha só Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos pois consideravam-se justos e desprezavam os outros versículo 10 dois homens foram ao templo para orar um era fariseu o outro era publicano o fariseu ficou em pé orava de si para si desta forma ó Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores e justos adúlteros nem ainda este publicano jejum duas vezes por semana dou o dízimo de tudo que ganho o publicano estando em pé longe nem mesmo usava levantar os olhos para o céu mas batia no peito dizendo ó Deus tem a pena de mim que sou pecador digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele porque todo aquele que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado sabe meu amigo meu amigo essa parábola ela pode nos dar muitas lições preciosas a respeito da oração a respeito do sentido a respeito de como vamos a Deus a uma clara evidência entre o fariseu publicano são dois comportamentos um estava batendo no peito basicamente se promovendo para Deus dizendo que ele era o cara a pessoa não havia ninguém melhor que ele que ele fazia mais do que deveria portanto ele tinha e deveria ter privilégios seria podendo se dizer assim que Deus ficaria honrado em entender seu pedido por ele ser tão bom ser demais daí para confirmar o que ele estava dizendo ele olhava por aí ó aquele é pecador aquele é isso aquele perdedor que ele é fraco aquele é roubador mas eu sou tudo que você precisa e muito mais eu sou o cara e em contrapartida o publicano era aquela pessoa mais simples mais humilde estava de canto e reconhecia que o lugar que ela estava assim quando com Moisés estava na sarsa com Deus e falou Deus sobre tira essa maldade porque o lugar que você está é santa o repúblico no publicano ele entendia a santidade daquele local ele entende o posicionamento não era posicionamento de se gravar mas era de abaixar a cabeça de senhor eu não sou digno de estar na presença eu peguei ontem peguei hoje manhã eu vou pecar na manhã mas olha para mim com humildade senhor por favor eu não sou tão bom e não sou melhor que Qualquer outro aqui Mas eu clamo a ti Senhor Que me atenda Daí eu acho interessante a ênfase que Cristo nos dá Qual dos dois saiu justificado Pois todo aquele que Se humilhar será exaltado Todo aquele que se exaltar será humilhado É um conceito De posicionamento Às vezes nós nunca entendemos O sentido de Honra, humilhação Vergonha, orgulho Às vezes humildade Quantas vezes na nossa vida A gente não passa por momentos difíceis Quantas vezes não parecemos que estamos sendo humilhados demais Enquanto outros estão sendo exaltados Dizendo que são as pessoas Que fazem e acontece Quantas vezes nós temos visto exaltação Na vida das outras pessoas Quantas vezes muitas pessoas têm nos pregado Que a oração é exaltar-se Quantas vezes nós temos visto Pessoas vindo a Deus Como quem vai a uma consulta médica Quantas vezes estamos vendo pessoas indo a Deus Como se fosse fechar um negócio Quantas vezes tem pessoas que estão orando a Deus Como quem faz um contrato Onde cada um tem que cumprir a sua parte Aí eu digo E digo para você Tem sentido isso? A oração não tem que ser um relacionamento? Muitas pessoas vão fazer um pacto com o Senhor Onde eu entro com nada e o Senhor entra com tudo E aí quando a gente vai na palavra de Deus A gente vê que justamente A oração é o quebrar do coração a Deus Ou você acha que quando Ana estava no templo chorando Clamando a Deus Que ouvisse o seu clamor e lhe desse um filho Ela estava toda orgulhosa Dizendo que eu sou a melhor mulher dessa região Eu sou a mãe mais incrível que esse mundo teria Se eu tivesse um filho, Senhor Eu preciso Não, ela disse Senhor, na humildade Eu não sou ninguém Não sou nada Por favor, Senhor Atende o meu clamor Eu quero gerar e ser mãe de um filho Então até o próprio sacerdote passa E olha aquela mulher Embriagada no seu sofrimento E pergunta Você está alcoolizada, mulher? Ela fala Não, não estou alcoolizada, meu Senhor É que eu estou sofrendo demais Porque ela veio com o coração quebrantado Humilhado Machucado Dolorido Sofrido Entregando a Deus a sua petição Ela veio com uns cascos Ela não veio com orgulho E Deus Deu Samuel, seu filho Ela fez uma promessa Um pacto, uma aliança E fez com que ele crescesse Para a honra e glória de Deus Trabalhando e servindo ao Senhor Será que muitas vezes Nós nos temos confundido Se quebrantar Com a oração Nas mãos de Deus Do que se orgulhar E se exaltar Deus não é Chefe Não é planilha Deus não é Uma multinacional Deus não é Uma tabela De controle de qualidade Onde a gente vai Na presença dele Para mostrar Positivo Positivo Mostrar nossa lista De tarefas bem concluídas Deus é o nosso pai Ele é o nosso Criador Ele é o nosso salvador Ele quer Não que a gente mostre resultados Ele quer que a gente mostre Nossa dependência dele Será que hoje Nós não estamos Precisando compreender Um pouco mais Que o grande segredo Da oração poderosa Para Deus É uma oração Com humildade Uma oração Com sinceridade Uma oração Com propósito Uma oração Onde eu derramo Minhas lágrimas Uma oração Onde eu digo Senhor Eu não escondo Meus pecados Mas assim Eu sou isso Eu sou aquilo Eu fiz aquilo Ontem Talvez eu faça de novo Hoje Mas me ajuda Senhor A oração É um pedido De socorro É o abrir Do coração Para falar Com quem possa Te entender É uma oração Sem julgamentos Agora quando eu vou A Deus Com um muro Me protegendo De tudo Adaptando a minha oração Minhas palavras Até meu corpo Meus gestos A Deus Na verdade Eu não estou orando Eu estou Prestando informações A Deus Das coisas que eu fiz Querendo que Deus valide Mas oração Não é questão De validar ou não A oração É uma questão De abrir o coração Falar com um amigo Com um pai Com Deus Com um salvador Para que Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Continua sendo Deus Mas eu sair de lá Entendendo que Eu fui justificado Porque eu me coloquei Aos pés de Cristo Sabe A oração mais valiosa É a oração Que a gente faz Do fundo do nosso coração Porque as vezes A gente só vai repetir Palavras E mais palavras Talvez não vai ter o apreço Mas quando você está Naquela dificuldade Naquele seu momento Que tudo falha Você extrai Aqueles sentimentos Mais profundos Do seu coração E é aí Que a sua oração Ela passa sentido Porque não é Oração programada Oração com palavras Certas E tem momentos certos Eloquentes Uma oratória perfeita Mas é a simplicidade De você dizer Senhor Eu sou assim Isso está acontecendo Aquilo, aquilo outro Resolve Entra na minha casa No meu casamento Minha família Minha esposa Na vida espiritual No meu trabalho Comigo mesmo Eu já pensei várias vezes De fazer aquilo Mas o Senhor vai lá Me impeça de alguma forma Senhor Haja por mim Eu imploro Reconhecimento Então a gente viu Que dois polos Não podem andar juntos Se a gente se exaltar A nossa oração Vai fracassar Porque a nossa oração Não vai ter humildade Para reconhecer Que Deus pode agir Porque eu vou achar Que está tudo perfeito Eu só vou ver O defeito do outro Mas quando eu sou humilde A ponto de aceitar Que tudo começou errado Já comigo Que eu não sou digno De muitas coisas Eu dou espaço E dou mais Para Deus trabalhar Será que hoje Deus não está falando Para você Meu amigo Minha amiga Permitir que Deus Trabalhe em você Talvez hoje Deus quer quebrar Muitos corações Fariseus Duros Impenetráveis Orgulhosos E transformar em Corações publicanos Que reconhecem Que precisam Dependem E carecem Da glória E da proteção de Deus Que o Senhor Passe te abençoar Grandemente Que o Senhor Venha fazer morada Na sua vida Que você entenda Que a melhor oração A mais eficácia A mais poderosa É a oração que sai No interior do seu coração Com as suas palavras Com o seu jeito Mas com humildade Com arrependimento Com gratidão E com E com No caso Uma vontade De servir E de ser Servo do Senhor Vamos orar? Senhor Deus Pai querido Pai amado Obrigado Senhor Porque o teu servo Que pôde ouvir Essa mensagem Pôde compreender Que a oração Mais sincera É a oração humilde Que sai do nosso coração Muito obrigado Porque a gente Pôde ver Dois exemplos Claros Entre O humilhar E o exaltar Nos ajude Senhor A cada vez mais Entendendo Que quando nos Ajeulhamos Em tua presença Para o mundo Podemos estar de joelhos Mas para ti Estamos de pé Porque estamos Reconhecendo a tua Grandeza Sobre nossas vidas Senhor Obrigado Senhor Porque o Senhor Não deixa Nenhuma oração Sem resposta Mas nos ajude A entender Que o poder Da oração Está na humildade E a aceitação Da tua vontade Em nossa vida É uma consequência Abençoe este homem Essa mulher Essa família Que assista este vídeo Que para tua honra E para tua glória Eles possam ser abençoados Por essa oração Que vamos fazer Em teu nome Para sempre Por Jesus Amém Até o próximo vídeo Que o Senhor Te abençoe Grandemente Amém